Ao longo de toda a história de One Punch Man, o Saitama teve que lutar contra inúmeros inimigos extremamente fortes que só ele poderia vencer. Em todas essas batalhas, o Saitama teve que usar um golpe diferente para derrotar esses inimigos. Nesse vídeo, nós vamos ver os 11 golpes mais fortes que o Saitama já deu, e os dois últimos são os mais poderosos. E se você ficou curioso para saber quais são eles, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala, galera! Meu nome é Lucas, voltei com mais um vídeo de One Punch Man aqui no canal. Mas esse não é o primeiro, a gente tem vários outros falando sobre os super-heróis, os monstros, o Saitama e por aí vai. E se você quiser assistir esses outros vídeos, é só assistir esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. A maioria dos ataques dessa lista vão vir da batalha do Saitama contra o Garou. Um momento em que o Saitama teve que ultrapassar os seus limites frente ao inimigo calamidade nível deus. Então teve que elevar em muito o seu nível de poder e usar inúmeros golpes para vencer. Mas outros vêm de outras batalhas, e nós vamos levar em conta os 11 mais fortes em ordem cronológica. Soco normal. Os socos normais são aqueles socos que o Saitama normalmente dá para derrotar seus inimigos mais usuais. Tanto vilões são derrotados facilmente, quanto monstros são explodidos por esses ataques. Mesmo monstros de calamidade nível demônio ou dragão não resistiram a esses socos e foram explodidos facilmente. Socos normais consecutivos. Mas se o inimigo receber um soco normal e não morrer, assim como aconteceu na luta contra o Boros, o Saitama eleva o nível e ataca com socos normais consecutivos. Uma sequência de socos normais focados em determinados pontos do adversário com o intuito de dizimar seu corpo instantaneamente. Quando usado no Boros, ele só não morreu porque é um ser com regeneração absurda, e logo depois pôde reconstruir seu corpo de maneira instantânea. Mas ficaria só os pedaços se não tivesse essa regeneração. Super técnica séria e séria, saltos laterais consecutivos sérios. Contra o Sonic Velocidade do Som, que criou uma técnica especialmente para o Saitama, chamada Enterro das Dez Sombras, onde eles se movem a velocidade tão absurda que cria 10 clones de si mesmo, e quando ataca e não se sabe qual o verdadeiro ou de onde o ataque vai ser lançado, o Saitama teve que usar super técnica séria e séria, saltos laterais consecutivos sérios, onde ele salta lateralmente em uma velocidade tão absurda que cria infinitas imagens de si mesmo, cujo impacto causa uma onda de choque tão absurda que derrota seu inimigo facilmente. O próprio Sonic teve seus clones destruídos e foi completamente derrotado só pela onda de choque. Se fosse um monstro, ele teria ficado só os pedaços. Sério e mortalmente sério é soco sério. Quando o Boros invadiu a Terra em busca de alguém que pudesse dar um desafio para ele, acabou dando de cara com o Saitama. Ele achava que tinha poder o suficiente para lutar contra o Saitama e foi com tudo para cima dele. Até porque o Saitama não estava muito preocupado com seus motivos para lutar, e aquela luta já estava bem entediante. Mesmo depois de liberar seu verdadeiro poder, ou então liberar sua energia latente para aumentar o poder e a velocidade do seu corpo, a ponto de mandar o Saitama para a lua, nada disso fez efeito. Mesmo assim, o Boros ainda tinha uma carta na manga. Seu plano era liberar toda sua energia no Saitama e levar o planeta Terra junto. Então lançou seu ataque canhão do rugido destruidor de planetas no Saitama, o que obrigou ele a rebater esse ataque com a sua até então carta na manga, sua série mortalmente séria, soco sério. Esse ataque foi tão poderoso que não só dissipou toda aquela explosão de poder, quanto deixou o Boros só os pedaços. Ele ainda teve tempo de descobrir que o Saitama nem estava lutando a série, para depois ser completamente dizimado. Série mortalmente séria é pistola d'água série. Quando Saitama invade a base da Associação de Monstros para reclamar do barulho, ele logo dá de cara com o Orochi, só o rei dos monstros e o monstro mais forte da associação. Ele vê que o Saitama é aquela entidade responsável pela morte do Goketsu e da sintopeia anciana, e resolve que ele será o sacrifício perfeito para a sua ressurreição. Ele leva o Saitama mais para o fundo da base dos monstros, e coloca onde será o palco para a sua ressurreição. Enquanto o Orochi narrava todo um blá 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 sobre a profecia de que ele se tornaria um deus se tivesse um sacrifício digno para isso, o Saitama simplesmente estava de boa aça tentando se acostumar com a temperatura da ave. Depois de se acostumar, ele até pede um sabãozinho não inflamável para se lavar. O Orochi percebe o quão absurdo é o Saitama e diz que vai com tudo desde o início. Ele começa a puxar a energia do núcleo no centro da terra, e planeja acertar o Saitama com toda aquela descarga de poder. Esse ataque é tão absurdo que faz uma onda na crosta da terra, e explode três vulcões ao mesmo tempo, em um ataque chamado de Canhão Gaia. Mas o Saitama simplesmente rebate com a série mortalmente séria a pistola d'água séria, e desfaz esse ataque como se não fosse nada. E depois, ainda vence o Orochi facilmente. Série mortalmente séria, soco sério, um raio. Depois de uma trocação franca contra o Garou modo terror cósmico, o Saitama foi jogado para longe por um dos seus ataques. Ele demorou um pouco ao voltar para o campo de batalha, e nesse meio tempo, Garou aterrorizou todos os heróis, lutou contra o Blast e copiou seus poderes. O Genus já nas últimas até tentou parar o Garou, mas acabou sendo morto ao ter o seu núcleo arrancado por ele. Um pouco depois disso, o Saitama chega e vê só o corpo do seu amigo no chão. Ele pensa o quão atrasado ele sempre chega, e para piorar, o Garou ainda joga o núcleo do Genus para ele. Nesse momento, Saitama fica tão pistolaço que vai com tudo para cima do Garou com um soco sério. Só que dessa vez, não é um soco sério normal, é um soco sério com raiva. Um ataque tão absurdo que o Blast viu que destruiria o mundo inteiro, ainda mais com o Garou rebatendo com o mesmo ataque, depois de copiar o golpe do Saitama, e uma colisão que acabou criando o soco sério ao quadrado. O impacto desse ataque foi tão absurdo que não só destruiria toda a Terra, como foi responsável por dizimar inúmeras estrelas no espaço. Um impacto o suficiente para jogar os dois para uma das luas de Júpiter. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Lembrando que a gente tem outros vídeos sobre o One Punch Man aqui no canal, que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Série mortalmente séria, virada de mesa série. Enquanto está em uma das luas de Júpiter, o Saitama percebe que se for com tudo contra um cara que aguenta, ele não vai morrer. Ainda mais em um local onde ele não precisa se preocupar em destruir ou se conter. Então vai com tudo para cima do Garou e lança uma série mortalmente séria virada de mesa séria, onde ele enfia a mão no chão e levanta com tanta força que sai destruindo pedaço por pedaço da lua até sobrar só os destroços. Esse ataque não só é absurdo, como faz com que o seu inimigo perca o senso de direção. Sem saber em que sentido se mantém de pé, ficando desorientado. Série mortalmente séria, soco ou mini direcional sério. Ainda levando em conta os destroços que sobrou de uma das luas de Júpiter, o Saitama se move tão rápido entre eles que cria pós-imagens de si mesmo atacando seu inimigo de todos os lados de uma só vez. Agora, se dois socos sérios colidindo ao mesmo tempo foram responsáveis por quase destruir a Terra e ainda teve um impacto para destruir inúmeras estrelas, o que esse soco ou mini direcional sério não faria ao corpo do Garou se ele não tivesse se esquivado entrando em um portal. Seria absurdo e ele seria derrotado. Série mortalmente séria, espirro sério. Durante a luta contra o Garou, o Saitama experimentou um crescimento de poder tão absurdo que nem mesmo o Garou copiando as suas técnicas conseguia acompanhar. Sempre que ele copiava um golpe, o seguinte vinha mais forte. Esse crescimento exponencial de Saitama veio em um momento onde ele estava diante de alguém que aguentava o seu ataque e que tinha feito ele experimentar uma emoção diferente de qualquer outra que ele já tinha sentido. Aliado a isso, Saitama ficou sem o seu uniforme após vários ataques do Garou. Então estava peladão. No frio do espaço, em um momento que não tinha mais ninguém para medir o nível de poder que o Saitama tinha alcançado, ele simplesmente lançou sua série mortalmente séria, Espirro Sério. Um golpe com uma força tão involuntária, mas mortalmente devastadora, que o planeta Júpiter foi completamente destruído. Agora, se meu amigo Garou não tivesse se esquivado, acho que ele teria ido de base nesse momento. Série mortalmente séria, abraço Sério. Esse ataque não foi confirmado como oficial, mas foi um ataque que o Saitama usou recentemente contra a Tatsumaki e foi responsável por vencer ela de uma maneira diferente. Quando a Tatsumaki atacou a base da Associação de Heróis em busca de pegar Psykos, ela tentou acabar com todos os seguidores da Fubuki, já que eles eram fracos demais para andar com sua irmã e seria um perigo ainda maior para sua segurança. Mas antes que ela pudesse fazer isso, o Saitama agarra o seu braço e a impede. Ela tenta fazer o Saitama soltar a sua mão com tanta força que chegou ao ponto de distorcer todo o subsolo da Associação com seu poder psíquico. Mas antes que ela destruísse sua nova casa, o Saitama lançou a série mortalmente séria, Abraço Sério, para tirar a Tatsumaki da base e levar para um local onde ela não pudesse destruir nada. Esse abraço fez com que a Tatsumaki sentisse coisas que ela ainda não tinha sentido pelo Saitama, e no final ela acabou acatando seu pedido em deixar os capangas da Fubuki em paz de maneira muito fácil. Quem sabe ela ainda não estava balançada pelo Abraço Sério? Vai saber. Mas esse é um ataque que funciona de maneira diferente no seu adversário. Acerta por dentro, lá no coração. Sério imortalmente séria é a careca reluzente da iluminação Sério. Após fazer o seu inimigo desmaiar de cansaço, já que não quer que ele morra, o Saitama usa sua careca super reluzente e reflete a luz do sol no seu adversário. Sua careca joga a luz com uma velocidade tão absurda nele que traz a iluminação ao seu subconsciente. Foi só após esse ataque que a Tatsumaki acalmou seu espírito e até ouviu os conselhos do Saitama sobre não quebrar as coisas dos outros ou sobre acreditar no potencial dos outros. Isso trouxe uma iluminação para o seu coração e fez com que ela permitisse o grupo Fubuki continuar como guarda da sua irmã. Sem contar que a calvície é o charme do homem e a careca é o estado supremo da calvície. Então Saitama não só trouxe a iluminação, quanto balançou o coração da nossa nobre Tatsumaki. Ela mesmo prometeu que sempre que quiser voltar, vai voltar para testar o Saitama. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo qual o golpe mais forte do Saitama. Comenta ou faça o seu ranking aqui embaixo. Lembrando que esse vídeo está em ordem cronológica, do primeiro golpe que apareceu até o último, então não está em nível de poder. Então comenta qual o golpe que você acha mais forte. E se você tiver gostado desse vídeo, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final para vocês. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!